Ontem faltou luz em todo o morro Eu vi ela passando sob a luz da lua Mede a incerteza, andavam pelas vielas E o vai vem distante, vindo das luzes nas ruas Sigo procurando, quero encontrar aquela Tal felicidade que já morou em mim Cantarei pra ti uma canção bem singela Só pra te olhar e ver parte Enquanto existir amor entre os homens Eu hei de esperar por você Menina, saudade só faz doer, só me consome E eu só quis te amar pra ver E eu só quis te amar pra ver Eu sei o que vai te amar, será de feliz Gra pelo amor entre os homens Eu sei o que vai te amar, será de feliz E aí